Olha, o Israel fez um bezerro de ouro lá em Horeb, no Monte Sinai, e adoraram a imagem fundida. Meu Deus, isso aí é quase impossível de acreditar, mas acreditamos que a Bíblia Sagrada diz disso. Tem pessoas também que estão fazendo bezerros não de ouro, mas estão fazendo bezerros de diamante, que é muito duro mesmo, e estão adorando essas coisas. Meu irmão, não faça nada disso, isso não presta, nem de ouro, nem bezerro de barro. Faça uma oração a Deus, confessando o seu fracasso, pedindo ajuda, e não adore nada a não ser o nome de Jesus Cristo, porque esse nome lhe dá vitória. Veja esse testemunho. Mas aí eu vim animada, mas eu vim. Como é que a senhora andava com essa bengala? Mostra pra nós. Marcando o passo. Põe ela na obra agora. Vem cá aqui. Agora só vai andar livre pra lá em nome de Jesus. Vai andando na mão, agora na mão. Glória a Deus. Obrigado, Jesus. Vamos orar. Pai, oramos agora em nome de Jesus de Nazaré, pra quebrar tudo que vem contra nós e nada de fazermos bezerro de ouro, de barro, de diamante, ou Deus, ou qualquer outra coisa. A nossa oração se resume nisso. Em nome de Jesus, todo mal sai desta vida. Em nome do Senhor. Amém. 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 Amém.